Senhor Presidente, muito bom dia às senhoras e aos senhores deputados. Uma saudação especial para os representantes de Gamaot, que hoje mais de uma vez vêm à comissão para abordar uma matéria que se constituiu desde o primeiro dia como uma preocupação de todos os grupos parlamentares que aqui têm assento e o facto de estarmos continuamente a abordá-la significa que os problemas não estão a ser ultrapassados ou pelo menos não estão a ser ultrapassados da forma como todos gostaríamos. E quando digo todos, faço consciente de que todas as entidades envolvidas neste processo o que mais gostariam era que os problemas estivessem já numa fase adiantada de solução, mas, e como o senhor diretor acabou de referir na sua intervenção, damos conta é que até se os prevaricadores põem em causa aquilo que são as decisões da Gamaot e se recusam em alguns casos a catá-las. E então eu gostaria aqui de dar nota do seguinte, tendo em consideração que a importância do Rio Tejo está absolutamente assumida, quer em termos nacionais, quer em termos internacionais, aliás o facto de ter sido classificada como reserva da biosfera pela Unesco em 2016 é prova que efetivamente aquilo é uma área de referência mundial em termos de ecossistemas e por isso também cresce a nossa responsabilidade, desde a simples responsabilidade de cidadão até à máxima em relação aos problemas que ali podem acontecer, bem assim como a importância de preservar e defender este território. E neste caso, e a intervenção do senhor deputado Manuel Freches é muito comum, é muito igual àquela que qualquer um de nós faz, porque os problemas são conhecidos de todos, aqui nós falamos novamente da ausência de medidas e de atuações claras que garantam a defesa e a proteção deste território. O relatório da Comissão de Acompanhamento sobre a poluição no Rio Tejo, que é de novembro de 2016, portanto já tem um ano, refere que nos últimos 20 anos foram construídas diversas infraestruturas de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais, urbanas e industriais, contribuindo para um avanço em termos de qualidade de água nesta região. O mesmo documento ainda refere também que em matéria do estado das massas de água na região hidrográfica do Tejo, cerca de 50% estão ainda em estado inferior a bom na classificação da diretiva Quadro da Água. Aqui coloca-se desde logo uma questão. Quando falamos em cerca de 50%, portanto as entidades que compõem a Comissão de Acompanhamento, referem que cerca de 50% das massas de água se encontram ainda num estado que não é sequer o de bom, isto transporta-nos imediatamente para a necessidade de uma fiscalização e de uma inspeção, já vimos bem a diferença entre uma coisa e outra, que seja mais imperativa e que obrigue efetivamente à moralização das entidades que sistematicamente persistem em prevaricar. Toda a gente, desde os habitantes, às entidades públicas, às associações ambientais, conhecem e identificaram os principais problemas que o Tejo enfrenta no território nacional e no próprio relatório da Comissão é referenciado com destaque alguns agentes poluidores, ou potencialmente poluidores. O caso do setor da pasta de papel, que todos conhecemos bem os níveis de perigosidade em termos de poluição que trazem consigo, as instalações do setor químico, idem, a par de indústrias relativas à transformação de matérias-primas para alimentação humana ou animal. Estes agentes poluidores, que têm sido aqui na Comissão abordados com frequência, são também, na maior parte, conhecidos toda a gente. E então, eu diria, o que é que, para além daquela nota que acabou de nos entregar e do número de atividades de fiscalização e de inspeção que tiveram lugar no ano de 2017, que deram lugar a autos de notícia e a contraordenações, quais foram as sanções aplicadas? Nós sabemos que, às vezes, entre o ato e a aplicação há um grande tempo. Vou já terminar, Sr. Presidente. A outra questão. Fala-se, no âmbito do relatório da Comissão, na elaboração de um plano anual da ação. Que iniciativas estão previstas para o ano de 2018. E, quando falamos de problemas no Tejo, vem-nos logo à memória a questão da mortandade dos peixes. Qual é a apreciação que fazem deste problema e a atuação que têm direta no terreno? Muito obrigado, Sr. Presidente.